Solta o som, DJ Socorro, dinheirão! Cadê? Festa no grito, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Hoje tem festa no grito, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé Que tá lá de rock'n'roll, batuquiche, candomblé, vai lá Pra ver a tribo se balançar Chão da terra, treve, mãe preta A vida comigo! Avisou, avisou, avisou E vai rolar a festa, vai rolar O povo do gueto mandou avisar E vai rolar a festa, vai rolar O povo do gueto mandou avisar Festa no grito, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Hoje tem festa no grito, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, eu quero ouvir você cantar Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé Que tá lá de rock'n'roll, batuquiche, candomblé, vai lá Pra ver a tribo se balançar O chão da terra, tremendo e preta A vida comigo! Avisou, avisou, avisou Avisou que vai rolar a festa, vai rolar O povo do gueto mandou avisar Que vai rolar a festa, vai rolar O povo do gueto mandou avisar Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé Que tá lá de rock'n'roll, batuquiche, candomblé, vai lá Pra ver a tribo se balançar O chão da terra, tremendo e preta Avisou, avisou, avisou Tira o pé do chão Que vai rolar a festa, vai rolar O povo do gueto mandou avisar Que vai rolar a festa, vê que vai rolar O povo do gueto mandou avisar Que vai rolar a festa, vai rolar O povo do gueto mandou avisar O povo do gueto mandou avisar Que vai rolar a festa, vai rolar O povo do gueto mandou avisar É isso aí Corrô Que lindo Vamos fazer esse som? Simbão O povo do gueto mandou avisar O povo do gueto mandou avisar